Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando aqui nessa quinta-feira com esse cara com monstro, o Joaquim Williams. O Joaquim vai finalmente voltar aos palcos, mas quando você vê o Joaquim aí, já aproveita, se inscreve no canal, já é inscrito, checa aí se tá inscrito ainda, sua inscrição ajuda muita gente. E quem postou aqui foi o Justin Miller, que é o coach do Joaquim Williams, e ele fala assim ó, Joaquim Williams hoje, um pouquinho mais cedo, faltando 10 dias para o Tampa Pro 2022. Se as pessoas soubessem como é que tava o físico, como é que tava o shape dele nesse momento, ia quebrar a internet. Por que não postar então, se tá tão bom assim? Que diferença que vai fazer? Se ele tivesse tão bom assim e postasse, é mais um fator psicológico para a galera que vai competir contra ele, e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas vamos aguardar, de repente ele tá tão bom a ponto de chocar a internet mesmo, vamos ver. E ele tá, né, bem grande, tá gigante, a gente sabe que volume, especialmente de braços, nunca foi um problema para o Joaquimzão, o problema dele ali é condicionamento. Faz um tempo que ele não compete, ele tá em busca aí de uma certa redenção, a gente lembra que, redenção, não retenção, ele quer se livrar da retenção, é redenção. A gente lembra que em 2020 ele ficou em sexto lugar no Olimpia, trouxe um físico fantástico, e nesse momento todo mundo falou assim, Cara, é agora, chegou a hora do Olimpia finalmente, mas em 2021 ele já pulou de sexto lugar lá para nono lugar, caiu bastante aí, deu uma desanimada, chateou os fãs. E o Olimpia estava, inclusive, na lista do Arnold Classic 2022, que foi realizado em março, mas ele acabou sendo um dos caras que não participou do show. Vocês lembram que tinha uma lista inicial bem grande, e aos poucos aí cada um foi desistindo por lesão, por várias razões diferentes. O Joaquim foi um deles, o Joaquim testou positivo para a Covid, não pôde participar do show, infelizmente. E agora a gente tá aqui aguardando ansioso o retorno dele, para ver se realmente o físico tá de quebrar a internet, como vai ser, eu tenho certeza. O Justin Miller é um coach extremamente competente, sabe muito bem o que fazer, já trouxe atletas aí em excelentes shapes. Cabe agora ao Joaquim Williams fazer tudo isso aí funcionar, aproveitar o coach que ele tem e chegar muito seco. Vamos continuar acompanhando, porque esse Tampa Pro promete. Teremos de cara aí já um Joaquim Williams, top 6, top 9 do Olimpia, contra Kamauel Garni, campeão da 212, que está subindo para a Open. Só aí já vai valer o show, deve ter mais gente para entrar, então vamos continuar acompanhando de perto isso aí. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador. Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave e dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, gsplomentos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. E numa nota triste aqui, a gente comunica o falecimento aqui do Valdir Cegar, o Hulk brasileiro. Vi essa notinha agora há pouco nos stories do Will Jardim e aqui está o artigo completo. Morre Valdir Cegar, conhecido como Hulk brasileiro, em Ribeirão Preto, dia 27 de julho, ontem. E a notícia aqui é bem curta, ele fala, olha só, que ele morreu na manhã essa terça-feira, dia 26, na verdade foi terça, não ontem. Tinha 55 anos, ficou famoso em todo o Brasil por injetar óleo nos músculos. Segundo informações do boletim de ocorrência, Valdir teria passado mal na casa onde residia. O SAMU chegou a ser acionado, mas ele acabou não resistindo e veio a óbito. Aí aqui eles falam que ele ficou conhecido pelos músculos, pelo óleo, e que os médicos informaram que ele deveria parar de injetar, que estava colocando a saúde dele em risco. E eles falam aqui que mesmo com as críticas, o ser gato parecia não se importar e afirmava ser uma questão de vontade própria. Inclusive ele fala aqui, usando um trecho da matéria, os médicos dizem para eu parar de usar, mas é minha decisão usar porque eu quero, porque eu gosto. É triste, né cara? É um negócio que, puxa, não é bom para a imagem do fisiculturismo, mas talvez nunca nem foi fisiculturismo. É lógico que a mídia mistura um pouco isso aí, mas no fim é um ser humano que estava ali, um ser humano que precisava talvez de ajuda, enfim, e que faleceu, né? É muito triste aí e espero que a gente possa aprender e tirar algo de positivo disso tudo. Poucos dias atrás o Zancanelli venceu o show lá no Tijuana Pro, trouxe um físico impressionante, fenomenal, ganhou com louvor, garantiu vaga para a Olímpia, garantiu aí também uma exposição maior internacionalmente. E muito se questionou, por que o Zancanelli já que estava lá, por que não ficou mais uma semana ou duas, aproveitou que estava pronto o shape, foi competir em shows maiores, tem tampa pro, tem uns shows aí de mais projeção, poderia se fazer até mais conhecido do que já está hoje. E o Zancanelli explicou por que ele não foi, olha só. Então quando eu saí, eu já saí pensando no próximo, pensei se eu poderia fazer outro show, só que o Pacho pisou no freio e falou assim, não filhão, o foco é a Olímpia, então vamos descansar para você chegar no seu melhor físico lá. No final do vídeo, o Zancan mostra aí o shape, mostra aí o rebote, ele chegou, o mínimo peso que ele chegou ali na depressão foi 99 quilos e uns quebradinhos. Ele acredita que competiu em torno dos 100 quilos. Nesse dia aí, já faz um dia ou dois que ele filmou, que ele gravou essas poses, ele estava em torno de 106 quilos, quase 107 quilos aí. Ele me disse que está segurando o rebote, que está comendo aí de boa, está aproveitando obviamente, mas está segurando, não deve estar, ele falou que está ganhando peso aos poucos, falou que hoje ele não está nem batendo 110 quilos ainda. Então está bem controlado, o foco realmente é a Olímpia. E o lance de competir mais ou não tem dois lados realmente, se ele competisse mais, seria mais exposição, poderia ser mais visto, é óbvio. Mas também pode acontecer, dele ir para o Tampa Pro, pegar uma pedreira, de repente não conseguir a vitória. Então tudo isso aí seria um passo para trás no final. A estratégia agora é boa, ganhou, conquistou a vaga, trouxe físico excelente. A última impressão que vai ficar é essa desse físico louco que ele trouxe em condição muito insano, sendo muito elogiado, e ele chega na Olímpia com essa credencial. Eu acho que nesse momento da carreira do Zanka, é o mais seguro a se fazer, é o que vai garantir um impulso maior para a Olímpia, e é a aposta mais certeira. Mas eu quero muita opinião de vocês em relação a isso, conta aí para mim, comenta o que vocês acharam desse físico do Zanka Neri do rebote, e o que vocês esperam dele no Olímpia. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu!